Volkswagen Polo Sedan é o carro usado mais procurado pelo brasileiro Rapaziada, hoje eu vou explicar para vocês o porquê O porquê esse carro aqui, esse sedã é o mais procurado pelos brasileiros É o carro usado mais procurado e é um dos melhores carros popularzinho Com preço muito acessível para você ter e você ter o melhor conforto do carro nacional popular Então, bora falar esse vídeo Salve rapaziada, firmeza total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo Rapaziada, estamos começando mais um vídeo top na área Estamos aqui nesse lugar muito top gravando aquele vídeo para vocês E hoje rapaziada, estou com um assunto muito top para vocês O Volkswagen Polo Sedan é um dos carros mais procurados e usados pelos brasileiros hoje em dia Muitos devem se perguntar, mas por que esse sedã aqui é tão querido pelos brasileiros E é um carro que está sendo bastante aquisitado por grande parte dos brasileiros Muitos querem esse carro E hoje em dia, vocês sabem que deu uma alta no preço, elevou um pouquinho Um Polo Sedan 2008, quanto que está valendo hoje em dia? Um Polo 2008 desse daqui, está valendo na base de 30 mil reais rapaziada Quando eu comprei esse carro aqui, eu paguei na média de 22,5, 23 mil reais ali Saiu para mim E valorizou muito com a alta aí do preço de tabela VIP dos carros, valorizou muito Então, esse carro aqui está saindo hoje nada menos que 30 mil reais E por que esse carro aqui é tão querido e tão... Mano, é um carro mais procurado hoje em dia pelos brasileiros Muitos sonham em ter esse carro Por que? Rapaziada, além dele ser um sedã, um carro muito espaçoso por dentro Ele é um carro muito lindo se você colocar rodas, se você colocar qualquer modificação nele, ele fica lindo E é um carro super mega completo, é um carro que você vê no trânsito direto E é um carro aí que ele tem tudo rapaziada Por dentro esse carro é muito top O volantinho, mano, foi muita coisa mudada, muita coisa melhorada nesse carro Esse daqui é o meu Polo aqui, eu melhorei muitas coisas que a Volks não pensou E eu fui, comprei a parte e fiz o projeto no carro Então, está muito lindo, cara, esse carro aqui é muito aquisitado por que? Além dele ser um sedã, muito lindo né mano? É um carro muito procurado, por dentro dele também, cara, ele porta muitas coisas Desde ar-condicionado, direção hidráulica Ele já vem com o farol milha já, alguns modelos não vem, já vem já completar Som de painel já com bluetooth, cartão de memória, USB O ar-condicionado né mano, conforto nos bancos, ele tem regulagem nos bancos Na parte de baixo aqui ele tem regulagem né, regulagem de banco Rapaziada, esse daqui é um Polo manual né, ele tem o câmbio manual aqui que vocês podem ver Câmbio manual Rapaziada, para quem gosta de porta-mala grande nesse carro, esse carro tem Olha o tamanho desse porta-mala, não ligue nesse negócio aqui saindo Porque descolou, deu uma descoladinha aqui Mas é só colocar Rapaziada, porta-mala gigante desse carro, cara, cabe muita coisa Como vocês podem ver, o fundo dele é bem amplo Então para quem gosta de viajar e levar a família, ter uma família grande Cara, esse carro é essencial para vocês Na verdade todos os sedãs né mano, ele porta um porta-mala gigante Que vocês podem aí, tá colocando a mala da família inteira Nas portas de trás, vamos abrir aqui Nas portas de trás, o que que ele tem? Cara, ele tem aqui o abridor né Aqui os vidro elétrico, traseiro, vidro elétrico Então ele tem o som nas quatro portas, como vocês podem ver Nas quatro portas ele porta o som E o som desse carro aqui rapaziada, é muito bom Muito bom mesmo Entrando aqui dentro do carro rapaziada, como vocês podem ver O carro ele é bem confortável, ele te acolhe bem Cara, ele vem aqui na porta, na porta do motorista O que que ele tem? Rapaziada, ele tem as travas das quatro portas Você consegue travar por aqui Ele tem um acionamento também para desbloquear todas as portas No alarme, por conta da segurança Ele só abre a porta do motorista Cara, por lado de fora Você aperta o alarme para destravar Ele não destrava as quatro portas Por modo de segurança Muitos vão falar, ah mas isso daí é ruim Porque as vezes você quer abrir a porta de lá Mas não é a trava de segurança rapaziada Que só o motorista abre A não ser que pode acontecer de você estar em um lugar E vir correndo para o carro Acontecer alguma coisa né mano E você abrir, entrar dentro do carro E a outra pessoa Que não sei, um assaltante, alguma coisa For para abrir a porta de lá Não consegue Então é uma trava aí Super mega de segurança Ele tem um retrovisor elétrico Retrovisor elétrico Que você controla aqui pelo joystick Aqui e ali Cara, aqui na porta Ele tem a opção de você baixar os quatro vidros Tudo no seu comando Você consegue controlar os quatro vidros por aqui E também travar Só para você mexer nos vidros Na altura dos vidros Que você queira deixar As outras pessoas não conseguirem Controlar o vidro pelo botão Apenas você Então cara Esse carro é bem completinho O ar condicionado Gela super mega rápido Ele tem acionamento aqui também Da claridade Luminosidade do painel Das portas Todo tipo de iluminação Aqui você consegue controlar por aqui Tanto aumentar a claridade Como diminuir Claridade da luz Aqui de todos os botões do carro Então aqui você consegue controlar também O que mais ele tem? O volantinho Ele vem com o volantinho original Que eu não curtia muito Fiz a melhoria Coloquei o volantinho TSI Que ficou top Aqui na parte de cima Ele tem aqui Os faróis aqui Da parte de cima Que clareia muito Também ele tem os faróis de leitura Que é muito top Isso é louco Ajuda demais Aqui rapaziada Ele tem um espelho Com acompanhamento do LED Em cima Você fecha o espelho Apaga Você abre Acende Aqui do outro lado Também Mesma coisa Tem carro que Às vezes tem aqui A luzinha E ali não Aqui os caras já pensou bem A Volkswagen pensou bem Aqui também você consegue ter A luzinha aqui em cima Que ajuda E clareia demais Rapaziada Eu coloquei LED aqui Então está clareando muito Então tem o espelhinho aqui A luzinha ali O espelhinho aqui E a luzinha aqui Cara Muito top de verdade Esse carro aqui Ele veio portando já Os faróis Xenon Original de fábrica Tanto em cima Como embaixo Cara É muito top O espação que ele tem aqui Aqui ele tem os porta-moeda Que eu deixo meus cartões Tudo mais O painelzinho Te acolhe bem Você se sente bem livre E tem aqui embaixo Aqui O acionamento do alarme Cara Do sensor Que é um botãozinho Cara Então esse carro aqui Ele porta muita coisa De verdade mesmo Ele tem muita coisa É um carrinho aí De 30 mil reais Que os brasileiros Mais procuram Porque é um carro Super mega completo Cara Você vai pagar 30 mil Ali num carro aí Que é popular Na verdade Agora pode não ser tanto Pelo preço né mano Que elevou bastante Está na base de 30 mil reais Onde eu paguei 23 mil reais Nesse carro Há 3 anos atrás E hoje Como vocês podem ver Ele valorizou Então é um carro Que continua sendo procurado Pelo brasileiro É um carro Muito top aí Para você ter Hoje em dia Então vale muito Super a pena Porta-luva também É gigante Dele aqui E cara De verdade rapaziada É um carro Que tudo que você faz Nele Fica bonito Demais Ele já vem portando Também O meu Ele já veio portando Na roda 15 Com os pneus 1,9,5,5,5,5,5,5 Que é muito top Também Né mano Fiz melhoria Também Nessa parte Aqui Porque a Volks Não soube trabalhar Colocou aqui Um pisca De seta Com um LED Que ficou Estranho Eu coloquei Sequencial Vou mostrar Para vocês Ali o sequencial Como fica O sequencial Ele dá um tom De carro Mais novo Um carro Mais Chamativo Um carro Mais esportivo Mais luxuoso Então Eu curti muito Ele já veio acompanhando Os faróis Milha Farol aqui Top Mano Esse carro É muito lindo Muito lindo De verdade É um carro Que está encantando Muitos brasileiros Muitos brasileiros Estão na procura Desse carro Intensamente E agora vocês entenderam Por que Ele é um carro Popular Que é O mais completo Que tem Rapaziada É um carro Também Que ele porta Motor 1.6 De 111 cavalos No etanol Né mano E 109 Se eu não me engano Na gasolina De potência É um carro Que ele É muito forte Rapaziada Ele é um carro Muito forte Então Eu falo para vocês Mano Super mega Vale a pena Esse carro Que ele é o Flex Ele é o Apollo 1.6 Flex Né Então Super mega Compensa Cara Esse carro Aqui Agora vocês entenderam Um pouco mais Por que esse carro É tão querido E tão aquisitado Pelos brasileiros Né mano É um carro Super mega Completo Super mega Completasso Super mega Completasso Rapaziada É um carro De você entrar E falar Montei na nave Mano Porque Esse carro Aqui foi pensado Em tudo Ele tem também Uns negócios Aqui ó Se você for ver Nessa barra Aqui ó Ali Parecendo uns Magui de twitter De som Alguma coisa Assim Ambiente Então Cara Foi pensado Muito Nesse carro Aqui Esse carro Aqui Você é louco Rapaziada De verdade Então é isso Espero que vocês Tenham entendido Por que esse carro Aqui É um carro Muito procurado Pelos brasileiros E é um carro Que está sendo Bastante procurado Hoje em dia No mercado Automotivo Então É isso Rapaziada Fica com Deus Espero que vocês tenham Curtido Deixa muito like Se inscreva no canal Ative o sininho Compartilhe o máximo Que vocês puderem Que vai fortalecer Demais essa caminhada Então É isso aí Tamo junto É nóis E Vui rapaziada Tchau 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 Tchau